Olá, tudo bem? Aqui é o André Aschkar. E hoje eu vim aqui para falar de uma parada que não só eu, mas toda a equipe do Corrida Perfeita está curtindo demais. É uma novidade recente do Strava. Os desafios em grupos. Isso é muito legal. Só a introdução rápida para quem ainda não sabe. O Strava é uma plataforma multiesportiva que facilita muito a vida dos corredores. Principalmente no que se refere à motivação para os treinos. A app possui uma versão gratuita que tem recursos bem legais. Voltando a falar da novidade, recentemente eles lançaram o desafio em grupos. Basicamente, é uma ferramenta para você criar desafios entre amigos, colegas de trabalho, de academia e por aí vai. O legal é que você não precisa ser uma página de empresa ou uma assessoria de corrida para criar um desafio. A função é liberada para todos os usuários da plataforma, apenas com a limitação de participar ou liderar até três desafios. É possível criar mais desafios dentro da versão paga do Strava, que inclusive vale muito a pena aderir. Temos um link que concede um mês nessa versão, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Aqui no Corrida Perfeita, a gente lançou o desafio entre a nossa equipe de trabalho. Vou mostrar aqui para você na tela. Entrei aqui no meu perfil, cliquei em grupos e já apareceu o desafio do Corrida Perfeita, que eu estou participando. No caso, o nosso desafio é mais tranquilo, porque a ideia aqui é trazer a galera para se movimentar mesmo. Então, como você pode ver, nós colocamos nesse desafio uma meta padrão de 50 quilômetros totais para todos cumprirem. E no segundo momento, há um ranking para os mais competitivos disputarem quem corre mais no período. Tem uma galera bem focada que já concluiu e até passou a mar. Olha só! Você pode criar desafios não só de distância total, mas também de quem consegue ser o mais rápido em determinada distância, ou de quem consegue fazer a corrida mais longa entre todos os participantes. São muitas as opções. Para criar o seu desafio, é só vir aqui em grupos. Depois, em Criar o desafio em grupo. Escolher o tipo de desafio. Aqui eu vou fazer um diferente e clicar em Atividade mais longa. Vou definir a meta mínima de 200 quilômetros. Selecionar o esporte, no caso a corrida, data de início e término. Vou clicar em Próximo. Aí eu dou um nome e, se quiser, também posso escrever algum recado aqui na descrição. E pronto! Só clicar em Criar. Depois disso, eu vou lá no Sinal de Mais e convido os meus amigos. Só lembrando que aqui tem uma limitação de 25 pessoas. Porque a ideia é fazer os desafios para pequenos grupos, beleza? Curtiu? Então agora é só acessar a app do Strava e testar essa brincadeira com seus amigos. Depois conte pra gente o que você achou aqui nos comentários. Combinado? Ah, não se esqueça que o Strava tem bem mais recursos do que isso. Inclusive, os próprios desafios em grupo, que após a terceira participação num deles, são destinados apenas para quem assina a versão paga da plataforma. E como já dito, você pode acessar de graça essa parte prêmia da app deles, durante 30 dias, para experimentar todos os recursos. É só clicar no link que nós deixamos ali nos destaques do perfil, arroba Corrida Perfeita. Vou nessa agora, porque tenho que correr atrás para melhorar a minha participação nesse ranking. Aqui o desafio está pesado. E vamos que vamos! Lado a lado, uma Corrida Perfeita. Um grande abraço, tchau! Lado a lado, uma Corrida Perfeita. Lado a lado, uma Corrida Perfeita. Obrigado.